Olá meus amigos, Fábio falando exatamente aqui direto da nossa unidade Cefomp Portugal e esse vídeo é exatamente para mostrar a todos os nossos futuros manobradores como se fazer um teste para de fato ser inserido no mercado de trabalho manobrando uma retro escavadora. Aí nós estamos fazendo uma simulação, na verdade eu pedi para que um dos nossos formandos fizesse uma filmagem enquanto eu estava manobrando o equipamento, exatamente para poder mostrar que se você executar exatamente esses movimentos da forma que nós estamos mostrando para vocês ao fazer um teste em uma empresa, nós podemos assegurar que realmente você vai mostrar que você tem conhecimento básico da parte operacional de uma retro escavadora. Obviamente nós estamos mostrando apenas uma das principais partes que você precisa entender, uma das principais partes que você precisa saber, porque nós sempre falamos o seguinte, quando nós chegamos em uma empresa para fazer um teste e ao nos apresentarmos para o encarregado, o mestre de obra, o engenheiro ou seja quem for, eles precisam ver em nós que nós temos pelo menos o mínimo do conhecimento relacionado à parte operacional. Então não basta apenas você fazer a parte da frente, você também precisa fazer a parte de trás, porque uma retro escavadora é exatamente um trator com dois tipos de implementos que você vai poder executar o trabalho tanto com a parte frontal como com a parte traseira, que é exatamente o que nós iremos mostrar a partir de agora. Então se você chegar em uma empresa e for fazer um teste e pegar três ou quatro baldes e executar daquela forma que foi mostrado e depois você vir para a parte de trás, posicionar a retro escavadora estacionada de forma correta e segura, abaixar os estabilizadores e ali então começar a executar a parte operacional com a parte traseira do retro, que é exatamente o que nós iremos mostrar aqui agora, nós podemos dizer para você, realmente você vai ter grandes chances de ser contratado para trabalhar com o manobrador de máquinas em obras naquela empresa. Agora, deixar bem claro que não é um dia, nem dois dias, nem três dias que vai deixar você um profissional. Você se torna um profissional no dia após dia. Eu trabalho com máquinas há 13 anos e tem coisas que eu ainda não sei e eu estou me aperfeiçoando e estou procurando obter novas informações, buscando conhecimento, que é exatamente para poder repassar para você que está fazendo aí essa formação juntamente com o Cefomp Treinamentos. Então fica aqui o meu agradecimento a você que está assistindo a mais esse vídeo aí do nosso canal, Fábio falando aqui, exatamente passando essa orientação para que você possa ter todas as informações corretas e principais para se tornar um excelente manobrador de máquinas em obras. Se o seu destino é ser um manobrador de máquinas em obras, o Cefomp é o seu caminho. Fique conosco até o final desse vídeo e estamos aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!